Bom dia, como é seu nome? Glécia. Glécia. E você é artesã? Sim. O que você faz, Glécia? Faço pulseiras, brinco e colares. E você faz com o que? Capim dourado. Capim dourado. É daqui da região? Não, em Tocantins. De onde? Tocantins. Tocantins? Sim. Mas fica bonito, parece ouro, né? Parece. E dura muito? Dura. Ele não fica preto, pois ele já é dourado, tá? Maravilha. E quanto é uma pulseira, assim? Pulseira tem 3 por 10, tem de 12, de 18. Brinco só a partir de 10 reais. Poxa, minha esposa vai ficar doida aqui. Capim dourado. O problema é que o pulso dela é menor que o meu ainda. Ela tem que realmente vir aqui e testar, senão não vai adiantar. Para entrar em contato com você, como é que faz? Fico aqui ao lado da Igreja Matriz, no centro de Cuiabá, de segunda sala. Qual é o celular da Igreja Matriz? O telefone daqui é 9216-4956. Falar com quem? Glécia. Glécia. Ah, Glécia? Sim. Olha, a surdez minha é um pesadelo. E olha que eu tô de aparelho aqui. Eu dou casa da vexana. Muito obrigado, Glécia. Exato. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.